I'm, I'm, I'm just a holy fool, baby It's no cruel, but, 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 but So, 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 baby I'm, 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 I'm cruel, baby It's me, but, but I'm still in love with Judas, baby Nosso bond é milionário, só moleque ventrajado Acionei minha sequete, mando um forte disfarçado As bandidas vem pro lado, formando área VIP A mesa tá recheada com vários combos de uísque Te apresento minha suíte, só danada de elite Entra no novo Infinity, que hoje a noite é chique Te lancei esse convite, quero ver no que vai dar Vamos trocar umas ideias da festinha open bar O chão tão pra nos brindar, Red Bull não vai faltar Vamos tirar uma onda na praia de Guarujá Em Fernando de Noronha, ou então em Ipanema Quero ir pra andar dos reis, te rirão tá roubando a cena Pode vir uma loirinha, uma ruta e uma morena Venha com o nosso bonde, dinheiro não é o problema Pode vir menina, que nós patrocina Ou de Lamborghini, que se perdamos na cita Pode vir menina, que nós patrocina Esse é o mais, mas é o bonde dos moleques zica Pode vir menina, que nós patrocina Bom de Lamborghini, que se perdamos nas pistas Pode vir menina, que nós patrocina Esse é o mais, mas é o bonde dos moleques zica I'm, I'm, I'm just a heart full of babies It's so cruel, but I'm still in love with Judas baby I'm, 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 I'm pulling between you But I'm still in love with Judas baby Viva